Olá a todos, estamos aqui para mais uma lição deste curso de certificar-me em vídeo. Hoje vamos iniciar um novo conjunto de vídeos, desta vez dedicados às operações de entorninhamento. Para tal, a geometria que vos apresento aqui é diferente daquela que temos visto, ou daquelas que temos visto até hoje. Uma definição que podemos dar para este tipo de maquinações são, obviamente, os tornos. São máquinas para produzir peças, usualmente em metal, mas obviamente também com outro tipo de materiais. E também, de uma forma geral, as formas são formas de revolução. Claro que depois podem haver algumas pequenas variantes, porque há máquinas com algumas adaptações que permitem realizar não apenas formas de revolução. Mas, como definição genérica, julgo que abrange o conceito de torneamento. A ideia para a lição 2 é vermos, a lição chama-se maquinação de torneamento, por torneamento. Vamos ver, genericamente, quais os tipos de operações disponíveis para este torneamento. Existe aqui uma série de conceitos que falámos para a fresagem, que se mantém intactos. Nomeadamente, por exemplo, aquilo que até estamos a ver já, que é a peça de trabalho, portanto, o bloco de material inicial para começarmos o nosso trabalho. Portanto, tem uma definição. Neste caso, sendo uma peça de torneamento, à partida é natural que seja redondo, mas pode ter outras formas, como é óbvio. Portanto, a ideia é começar a aplicar programas de maquinação neste bloco de material e o programa, automaticamente, vai fazendo a atualização deste volume que tem disponível sempre para a próxima operação. O pressuposto básico, também, para termos operações de torneamento, tem a ver com a escolha de uma máquina que seja adequada a este tipo de operação. Portanto, aqui no nosso caso, é uma máquina que faz mais do que apenas torneamento, portanto, faz torneamento e fresagem. Obviamente, falámos já disso, podiam ser máquinas específicas para fazer torneamento, como podíamos ter máquinas, como é o caso, que fazem as duas operações. Portanto, até porque isto também vai ser um tema que vamos abordar um pouco mais à frente, da possibilidade de ter operações mistas. Portanto, torneamento e fresagem. Este tipo de equipamento, como os equipamentos de fresagem que vimos anteriormente, tem que ter uma definição a nível de parâmetros. Aqui, sobre este lado direito. Estes parâmetros, obviamente, permitem e têm como objetivo simular toda a cinemática de movimento da máquina, de modo a que os programas, quando forem pós-processados, possam também respeitar essa mesma cinemática e não dar erros ou trazer até movimentos que possam ser um problema, ou que deem aso a colisões quando estão a ser passados no equipamento. Portanto, toda esta definição terá que ser feita. Aqui saltamos essa etapa, portanto, temos já a nossa definição feita, portanto, porque o programa tem também já uma base de dados de máquinas com essas configurações feitas, que, obviamente, nós podemos alterar e depois adaptar simplesmente a um equipamento nosso que tem algumas diferenças. Portanto, sem mais demora, iríamos, então, tentar simular aqui alguns programas. Ao escolhermos uma máquina de torneamento, portanto, é aberto um novo grupo onde estão agrupados todos estes tipos de programas, como podem ver, late, portanto, ou torneamento. E temos aqui, como podem ver, late facing, OD e ID roughing, portanto, a mesma coisa para acabamento, sendo que este OD quer dizer alter diameter, portanto, diâmetro exterior, ou inner diameter, no caso do ID. Portanto, o facejamento, eu não vou abrir parâmetros individualmente, vamos ver o comportamento dos parâmetros na peça, simplesmente. Portanto, vamos calcular e fazer esta passagem. Como sabem, portanto, o resultado da maquinação é atualizado e vocês podem ver que do meu bloco inicial a cinzento para este mais amarelado, portanto, foi o que neste programa foi maquinado, por assim dizer, portanto, eu agora vou apagar o meu bloco e vou deixar apenas o resultado programa a programa. Portanto, facejamento, portanto, que faz qualquer coisa como isto, vou dizer um bocadinho aqui a velocidade, portanto, mesmo assim ainda está um bocadinho de pressa, portanto. Depois temos um tipo de programa que é o desbaste, portanto, e eu vou mandar também calcular, o desbaste tem este tipo de comportamento, portanto, passagens por níveis a direito, onde é feita qualquer coisa como isto, que estamos agora a ver a simulação, passagens a direito por níveis, portanto, e uma passagem final que estava definida para fazer uma suavização da forma. Portanto, também bastante simples. Temos depois uma passagem de acabamento, que no fundo vai uniformizar toda a forma da peça, portanto, em princípio, com uma sobre-espessura de material já final. Ou, se quisermos passar mais que uma ferramenta, obviamente, ir jogando depois com esse tipo de parâmetros. Podem reparar aqui nesta zona, que temos ainda aqui um acumulado de material, isto porque, provavelmente, a forma da ferramenta não permite fazer toda esta zona redonda, e daria colisão, portanto, e o programa salva, guarda sempre, obviamente, as colisões. A mesma coisa se aplica aqui a esta pequena aresta, aqui da cabeça da peça. Outro tipo de programa que temos é aquilo que chamamos de Grooving. Grooving é a abertura de rasgos, que, no caso, vai automaticamente identificar esta zona de material, e, no sentido perpendicular da peça, vai abrir esta zona. E cá está. Ali abriu menos, portanto, a forma provavelmente não tinha espaço para chegar até ao fim. Mas, aqui nesta zona, praticamente eliminou todo o material, com passagens sucessivas, como eu disse, perpendicularmente ao eixo da peça. E ficaram aqui estas cristas, obviamente, que teriam que agora ser eliminadas por um programa de acabamento, uma vez que já o acumulado material já é menor. Temos aqui mais, aqui a possibilidade de fazer aquilo que eu chamo de Face Grooving. Face Grooving é um, é também um desbaste, mas desta vez, em vez de ser no eixo perpendicular, seria no eixo axial. Portanto, esta peça não tem essa geometria, portanto, não tem necessidade de fazer este tipo de percurso. Temos aqui a possibilidade de abrir, também, uma rosca. Vamos ver, aqui, numa outra geometria, portanto, para ver o conceito. E, mais dois tipos. Furo, no sentido axial. E o Part-Of, que é a separação da peça. Esta aqui dá para simular, portanto, vamos simular aqui o Part-Of. E cá está ele. Portanto, aquilo que chamamos, Part-Of em português, é sangrar a peça. Portanto, a peça é separada. Vamos tentar, aqui, simular. Vou tentar pôr isto um bocadinho mais devagar, para vermos a funcionar. Cá está o Part-Of. Vamos ver, aqui, o Grooving. Agora, vamos ativar aqui, vamos ativar aqui o Grooving, a ver se conseguimos ver o aspecto daquilo que é, cá está. O acabamento, também, podemos, aqui, tentar ver. Faço aqui uma, exatamente, aqui segue a forma da peça. Podemos tentar ver, aqui, o facejamento, também. E ver se conseguimos simular aqui o facejamento, embora o material já não esteja cá. E, depois, cá está ele, o facejamento. Agora, o acabamento por níveis. Portanto, tem este tipo de movimento. Passagens sucessivas, paralelas, no sentido Z da peça. Perdão, no sentido X da peça. Cá está. E tem este tipo de comportamento, também, bastante fácil de executar. Vamos, aqui, abrir uma nova peça, para vos mostrar. Antes, mais, estava, ainda... Antes de vos mostrar isto. Existe, aqui, uma possibilidade interessante, quando estamos a tratar de peças de torneamento, de ver as peças com este tipo de grafismo. Portanto, ou 2D, ou 3D, mas meia, 3 quartos, ou total. Portanto, meia, por exemplo. Há pessoas que preferem, de facto, este tipo de visualização gráfica. Portanto, é uma questão de gosto. Não influi nada a nível de resultados. Portanto, mas é mais uma possibilidade interessante que podem usar. Está bem-vindo dizer, vamos abrir aqui uma outra peça. Esta peça é um dos exemplos que o Supertecamo já tem como já instalados. Portanto, eu vou, simplesmente, eliminar estas geometrias todas. Vou fazer, simular aqui uma rosca. Obviamente, não é a peça ideal para o fazer, mas pretendo que vejam, simplesmente, o comportamento. Cá está. Portanto, obviamente, a rosca teria que ter aqui uma face mais plana ou cónica, e não passar aqui pela peça toda. Mas, me interessa mostrar-vos esta ideia das passagens sucessivas para ir abrindo a rosca. E podem ver aqui que nesta zona, a forma dela fica cá. Portanto, era esta a ideia da rosca. Teremos que trabalhar, depois, em conjunto aqui com o Job Assignment, por exemplo, para escolher uma determinada zona única para abrir a rosca. Temos aqui um outro tipo de percurso também, que é a maquinação de furos. Portanto, aqui temos um furo, como podem ver. Portanto, isto não tem que ser necessariamente aberto de uma única vez. Esta atribuição de furos já cá está, mas podíamos criar ou reconhecer o que é que seja. Depois pode aparecer aqui de forma mais ou menos automática. Mas já cá está o furo, efetivamente. Se fizermos aqui o correr, portanto, em princípio, cá está ele, a ferramenta é passada até onde lhe for possível, sem fazer qualquer colisão. E se fizermos a simulação desse ciclo, vamos tentar aqui simular, cá está ele. Fez aqui o movimento um bocadinho rápido, mas de qualquer maneira, vamos tentar aqui um bocadinho mais lento, de qualquer maneira, vamos tentar ver se ele passa agora, acaba ele. Aí está ele, muito bem. Portanto, é este tipo de simulação que podemos ter. E estes são os tipos de operações de torneamento que podemos ter disponíveis também aqui no Sprutcam. Portanto, já vos confere aqui mais um conjunto de ferramentas e de operações que ainda não tínhamos falado. Obviamente poderão haver aqui alguns tópicos que não foram completamente explorados no vídeo de hoje. Portanto, estamos cá para vos esclarecer também aquilo que for necessário ou dúvidas que nos queiram colocar. Nos próximos vídeos vamos explorar também os parâmetros, pelo menos aqueles mais importantes. Portanto, espero também com estes próximos vídeos esclarecer também algumas dúvidas que fiquem desta lição de hoje. e aí e aí Obrigado.